Obrigado por participar de mais um show de aniversário da JBFM. Eu agora quero chamar, para começar essa noite de celebração, a Orquestra Petrobras Sinfônica. E as participações especiais de Malia. Ana Vitória. É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar, vida, ai, ai, ai. Queria anunciar a próxima atração para o nosso deleite, que está tudo muito delicioso. Essa compositora, cantora e agora escritora, maravilhosa Vanessa da Mata. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga um pouco o que fico e mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Estou fechando a porta e é só você. Acompanhei seus melhores e piores momentos e posso dizer com certeza que aos 66 anos, ele está mais alegre e divertido do que nunca. Muito mais generoso com os colegas e com ele mesmo. Muito mais inspirado e produtivo. Muito mais amoroso e, finalmente, muito mais bonito. Viva Lulú Santos, música maestra. E a gente vai a lutar e conhece a dor, consideramos justa toda a forma de amor. Ei! Se eu não pedi pra nascer, se eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima, mais circunstâncias. Eu tô julgado na vida, eu tô curando a ferida. As vezes eu me sinto babala perdida. Ei! Na, 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 na Legenda Adriana Zanotto